Senadora Fátima Bezerra, em nome de quem eu gostaria de saudar todos os colegas que estão aqui à mesa, queria saudar também em especial todos que estão nessa plenária, na pessoa do presidente da Undime de Rondônia, o Arringo, que está aqui presente na plateia nos prestigiando também. E inicialmente eu gostaria de parabenizar a senadora pela sua postura sempre ativa na luta e na defesa das questões no trato da educação, que tem acompanhado a sua postura na Câmara dos Deputados como deputada federal e agora começa muito bem seu mandato como senadora, já propondo a criação de um ciclo de debates sobre esse tema que é tão urgente para a agenda municipal e, acredito que, dos Estados também. Então, aqui eu gostaria de agradecer o convite, em nome de Undime para estar aqui presente, ao mesmo tempo, parabenizá-la pela brilhante iniciativa de puxar essa discussão. E, como foi colocado pelos que me antecederam, é de fato o Fundeb inaugurou uma nova fase no sistema de financiamento da educação no país, quando ele passa a incorporar tanto a questão da educação infantil como o ensino médio e outras etapas e modalidades da educação básica, ampliando-se a possibilidade de financiamento desses níveis e etapas de ensino. O Fundeb também possibilitou uma negociação mais direta entre os entes federados com a mesma negociação, sobretudo na definição dos fatores de ponderação relacionada pela Marisa e pelo Marcelino. Mas, ainda assim, a gente percebe, como foi colocado também pelo Marcelino, que, ao definir essas percaptas para cada etapa e modalidade, o que se tem utilizado é aquela política do que a União dispõe e não do que, de fato, é necessário e necessita para se implantar o custo de cada um dos alunos em cada uma dessas etapas e modalidade de ensino, portanto, critérios técnicos. Ainda em relação ao Fundeb, no que se coloca aqui, constatações, nós temos que a educação municipal precisa realmente de mecanismos mais eficientes para a vinculação dos recursos. O que se observa hoje é que os municípios, sobretudo aqueles de pequeno porte, perdem recursos atualmente com o Fundeb. Isso se observa pela questão que foi colocada anteriormente da redução das matrículas. A gente tem a universalização do ensino fundamental, a correção de fluxo e a baixa capacidade de ampliação da oferta para creche e para escola, tem que contribuir para que os municípios percam matrícula e, consequentemente, percam recursos do Fundeb. E outro aspecto que a gente levanta é que as projeções com estimativa estão distantes da realidade de arrecadação do Fundeb dos municípios. Então, muito embora o que se observa estabeleça um valor de crescimento do Fundeb, mas cada município é uma realidade. Em função dessa lógica de matrícula de cada município, eu tenho o Fundeb não de cada estado, mas o Fundeb de cada município. Então, eu posso ter um cenário onde, no meu estado, o Fundeb possa ter crescido, mas no meu município, particularmente, o Fundeb, a expectativa de crescimento seja negativa, em função do que eu tenho de matrícula no meu município. E aí a gente tem alguns exemplos dessas perdas, senadoras, que atingem, sobretudo, esses municípios de pequeno e médio de porto, ou aqueles municípios que não dispõem de arrecadação própria e dependem exclusivamente dos repassos. A gente pensou aí cinco municípios só para ilustrar um pouco dessa perca. E a gente pegou de regiões distintas, de estados distintos. A gente tem, na primeira coluna, o que os municípios colocam na cesta do Fundeb e aqui o que os municípios retiram da cesta do Fundeb e aqui a perca real. Então, esses dados do ano passado, 2014. Então, assim, a gente tem alguns municípios, como pegar aqui o maior, Adelande, de Goiás. Esse município tem uma perca de mais de um milhão de reais. Então, assim, ele coloca mais recursos no fundo do Estado e retira muito pouco em função, creio eu, das baixas matrículas ou da queda de matrícula nesse município. E o mesmo fenômeno se repercute em proporções semelhantes nos demais. Ainda com relação às percas do Fundeb, a gente coloca que essa situação acontece justamente de um lado, os municípios de pequeno e de porto possuem pouca capacidade, tanto técnica como estrutural, para ampliar as matrículas na educação infantil, onde o Marcelino coloca que deveria estar em ascensão. Mas o que não acontece, porque o município hoje não dispõe de capacidade de investimento com recursos próprios para expandir essa rede de ensino. E por mais que a gente esteja com o programa do Ministério da Educação com a proposta de construção de 6 milhões de creches, como o Marcelino coloca, um problema será, quando essas creches estiverem em funcionamento, o custo com a manutenção dessas creches. E aí a gente já coloca, senador, uma preocupação que, nesses locais, nesses municípios menores, dificilmente o Plano Municipal da Educação será suportado pelo orçamento local, no que diz respeito às demandas das políticas municipais da educação, sobretudo da educação infantil e, em especial, da questão das creches. Então, de imediato, a gente já percebe, de antemão, que a meta 1 do Plano Nacional da Educação será uma das mais afetadas com esse atual cenário de financiamento da educação pública no nosso país. Eu não vejo como os municípios, na condição atual, assegurar a questão da universalização da pré-escola, prevista para o próximo ano, e ampliar a oferta de creches para, no mínimo, 50% do que hoje já está. A realidade do Fundeb, agora, para 2015. Então, a gente tem um cenário, como o Wander colocou, o Fundeb Nacional, para 2015, vai ter uma redução de mais de 2 bilhões. E aí a gente percebe essa redução, o impacto em cada um dos municípios. Mais uma vez, a gente pensou alguns municípios aleatoriamente para simbolizar essas percas. Então, assim, aí nós temos na primeira coluna as receitas do Fundeb no ano de 2014, desses municípios. E aqui tem a projeção, feita pelo Ministério da Educação do Vale do FNDE, para o ano de 2015. A gente percebe que, dos cinco municípios alencados, só um vai conseguir ter uma receita um pouquinho superior, mas quase igual ao que ele obteve em 2014. Os demais, todos vão ter o Fundeb a menor, como também no município que eu estou como secretário. Então, assim, essa questão aqui da perca real do Fundeb, de um lado eu vou ter uma receita menor, mas as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, elas não diminuem. Elas continuam e até crescem com a questão dos planos de carro e carreira, o crescimento vegetativo desses planos. Outras despesas que se aumentam com a manutenção dessas creches que hoje já estão em funcionamento e da pré-escola. Então, assim, é uma conta que não fecha. Então, ainda nesse cenário de perca da realidade do Fundeb para 2015, a gente observou que, de fato, os municípios têm uma receita prevista para menor ou quando muito igual ao que foi o ano passado. As despesas de manutenção, entretanto, elas só aumentam, como eu já falei anteriormente, e os municípios estão sendo pressionados pelos sindicatos, nos 5.569 municípios desse país, para conceder aumentos de 13,1% de reajuste salarial, quando o Fundeb, da maioria desses municípios, não vão crescer nessa mesma proporção. E há vários argumentos colocados pelo sindicato. Um deles é a questão que essa queda do Fundeb para 2015 vai ser compensada com o recurso de receita de petróleo, mas a gente questiona que aqui não ainda virou realidade. Nenhum recurso de petróleo ainda chegou a nenhum município. Então, isso aí é um mito para a gente ainda. Mas vai se tornar realidade. Espero, senador. Mas, assim, estudos especialistas já mostram que essa questão do pré-sal e tudo mais, os RODs, a proporção que esses recursos irão representar no financiamento total da educação, o impacto ainda assim é pequeno e insuficiente para elevar o nosso, para o cumprimento dos 10% do PIB, por exemplo. Então, de fato, nós vamos ter que ter aporte de recursos novos e não vamos ficar apenas dependendo do que possa vir de pré-sal ou de RODs. No que se refere à perspectiva, reformulações e desafios, que é o tempo proposto dessa mesa, a gente coloca assim que a primeira reflexão que eu queria fazer, junto com o Marcelino, é que o Fundeb e o Fundeb foram estruturados a partir de uma lógica onde os sistemas de ensino teriam uma relação média de 1 para 25. Ou seja, um bom sistema de ensino seria aquele que, quando você dividisse todos os alunos pelo total do professor, eu chegasse a uma média de 1,25. Isso era para sinalizar que esse município teria uma boa gestão e que nós teríamos um processo de nucleação mais intenso para chegar a esse percentual, que dificilmente chegaria no Fundeb. No Fundeb, com a inclusão da educação infantil, fica praticamente impossível a gente atingir esse patamar de planejamento, porque na creche de zero até um ano, a média de alunos por profissional é de oito até oito. Nas creches de dois e três anos, nós temos uma média máxima estabelecida pelo Conselho Nacional que eu devo ter, no máximo, 15 alunos por profissional. E nessas creches, não é só o professor, eu tenho sempre o professor e o auxiliar, são dois profissionais. Então, praticamente duplica o custo de manutenção com os profissionais nesse nível de ensino. Então, essa baixa relação professor-aluno necessária para o funcionamento de creche para a escola, ela impacta, elevando drasticamente os custos com a manutenção da educação infantil. Por isso, é irracional aquele fator de ponderação da creche, que era 0,80%, foi reajustado para 1%, mas ainda, se você considerar a despesa de manutenção de creche, ela é muito mais elevada e 1% não é suficiente. O teto de ponderação varia de 0,8% a 1,3%. Se considerar esse intervalo, colocar o custo da creche em 1, é desconhecer esse cenário necessário para o funcionamento de uma creche com qualidade. Outra questão que a gente precisa refletir, ainda sobre a questão do cenário, que é a implantação do piso nacional dos professores com um texto da oratividade desta classe comprometeu enormemente o equilíbrio e a própria concepção do que seja o Fundeb. Quando o Fundeb e o Fundeb foram criados, antes, no cenário anterior, ele trazia uma máxima que deveria ter, no mínimo, 60% destinado aos recursos para assegurar o pagamento de bom salário aos profissionais do magistério. E que seria reservado 40% desse recurso para manutenção e desenvolvimento, investimento da educação básica. Isso aqui está totalmente furado no cenário atual. Hoje, o que a gente observa é que quase, na maioria dos municípios, quase que 100% do recurso do Fundeb migrou dos 60% e entrou nos 40% e está sendo quase que 100% comprometido com gasto, com folha pessoal, tanto dos professores como dos demais profissionais da educação e seus encargos sociais que são gerados. Uma reflexão é que o Fundeb, nesses municípios pequenos, ele representa quase que 90% dos recursos destinados à educação. Então, o que sobra para esses municípios fazerem suas políticas, manter seu sistema de ensino ou mesmo pensar em desenvolver, ampliar, investir no seu sistema de ensino? Como eu posso estar pensando em criar novas creches, em manter e assegurar o funcionamento e a manutenção de novas creches, se o que eu tenho está sendo comprometido todo hoje, quase que com pagamento de profissionais que já estão no quadro? Então, essa lógica do Fundeb, senador, eu parabenizo a senhora, porque ela precisa ser reestabelecida. O equilíbrio do Fundeb tem que ser reestabelecido. E o reestabelecimento passa por mais aporte de recursos, recursos novos e na revisão do valor desse custo aluno. Ainda em relação à questão do impacto, a forma de reajuste que o Marcelino coloca anual do piso, com o crescimento acima da inflação, como foi colocado pela Marisa, e acima do próprio crescimento do Fundeb para aquele ano, tem ocasionado uma série de problemas para a gestão municipal. O primeiro dele é o estrangulamento dos planos de carro, carreira e remuneração existentes nos estados e municípios. Fica inviável manter os planos que foram concebidos num cenário sem piso, com um novo cenário, com aquelas variações entre os diversos níveis que foram criados à época. Quando você joga o valor do piso no início dessa carreira, você gera o efeito cascata e o município fica com uma despesa que cresce muito acima. O custo real da folha de um município, quem fizer o estudo, ele cresce muito acima do próprio crescimento do piso do magistério, porque ele sofre o efeito cascata. Comprometimento de quase a totalidade do Fundeb com a despesa pessoal, que eu já citei anteriormente. Outra questão séria, senadora, é a questão que esse aumento da forma como é dado do piso, ele força que os municípios e estados ultrapassem os limites prudenciais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí a gente fica entre duas leis, entre duas leis federais. A lei que diz que eu tenho que cumprir o piso nacional e a lei que, ao mesmo tempo, estabelece os limites com gasto com o pessoal. E aí, quando uma choca com a outra, eu vou cumprir qual? Eu fiz essa pergunta ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas disse, eu não sei a resposta que foi me dada verbalmente, eu não sei o que você vai fazer, se você não cumprir as duas aqui, você está irregular. Então, assim, fica para o município encontrar um caminho das pernas e como trabalhar com essas duas situações que se conflitam, duas leis federais que se conflitam. E outra questão que essa questão do reajuste do piso provoca é um equívoco na compreensão sobre o percentual autorizado do reajuste do piso nacional e do percentual de aumento a ser definido por cada rede de ensino. Porque, na interpretação da maioria dos educadores, sobretudo professores, eles entendem que aquele mesmo percentual que é estabelecido para estabelecer o piso nacional, ele deve ser aplicado de forma linear a todos os profissionais do país inteiro. E não é bem assim. Estados e municípios que já pagam acima do piso, eles não estão obrigados a replicar esses percentuais sobre toda a carreira, no seu plano de carga e carreira do seu município ou do seu estado. E, por último, mais uma vez, é um problema sério essa questão do comprometimento dos recursos destinados à manutenção. Esse aumento, o 60%, que hoje já é 100%, ele viabiliza a manutenção do sistema de ensino. E, assim, a título de desafios, a gente coloca que a situação atual do financiamento da educação poderá provocar efeitos indesejáveis, como não cumprimento das metas do plano nacional. E aqui, enquanto o DIME, a gente já alerta para que essa discussão é muito pertinente nesse momento, porque a gente percebe que o plano nacional traz um conjunto de 20 metas bastante ousadas e que precisa realmente de aporte e planejamento de recursos e de boa aplicação para que a gente consiga cumprir essas metas. E a gente percebe, da forma como está hoje a política, que isso vai acabar provocando o achatamento da carreira dos profissionais da educação. Então, eu preciso urgentemente mais investimento na questão do valor do custo aluno do Fundev. Por último, a gente entende que a questão da equidade na educação somente será possível com a restauração do equilíbrio das políticas de financiamento. E a gente entende que o CAC e o CAC são um mecanismo eficiente para isso, que já está previsto no próprio Plano Nacional da Educação, mas que isso venha atralar à própria necessidade de revisão da legislação que institui os mecanismos de correção do piso nacional dos professores e a própria definição do valor anual do custo aluno. Bem, basicamente era isso. Esse é o nosso sentimento enquanto um DIME, porque a gente queria deixar aqui bem claro que a situação dos municípios hoje é bastante crítica no que concerne a questão do financiamento da política municipal da educação e que a gente vive uma situação que eu considero de colapso. A gente precisa tomar medidas urgentes, porque hoje está insustentável a questão do financiamento da educação pública municipal nos 5.565 municípios, sobretudo naqueles de menor porte. Muito obrigado.